Hummm, eles marcaram nossa história, entraram para a história do cinema mundial e bom, fizeram parte da vida de muita gente. Pois é, mas nesse vídeo 12 grandes astros do cinema que partiram e talvez você não saiba, será? Bom, então agora já, agora mesmo, curte, comenta, compartilha e não se esquece, se inscreve no canal agora mesmo. Bloco Social, astros do cinema que partiram e você não sabia, começando. Vincent Schiavelli partiu jovem. Ele fez dois grandes sucessos da história do cinema. O filme Ghost, sucesso dos anos 90 e até hoje considerado um dos melhores filmes da história e também participou de 007, entre outros trabalhos para a TV americana. Ele partiu jovem, mas com certeza brilhou no cinema. Olha essa cena de Ghost. Hey! Get off my train! Nos últimos anos de vida, o ator tratou o câncer, mas infelizmente ele perdeu a batalha contra a doença em 2005. Mas até hoje, a gente ama vê-lo no cinema. Outro grande ator que brilhou em filmes como A Espera de Um Milagre foi Michael Clarke Dukan. Bom, ele fez muita coisa legal no cinema. Velozes e Furiosos, super-heróis... É um cara muito querido dentro e fora do cinema. Admirado por todos e que com certeza vai deixar muita saudade. Para mim, seu melhor filme é A Espera de Um Milagre com Tom Hanks. E para você, que filme o Michael te marcou? Bom, na nossa lista tem também Pat Morita, um tiozão daqueles que todo mundo amou nos anos 1980, 1985. Karate Kid 1. Lembra? É tudo, esqueça de tudo. Não! Eu estou com medo! É tudo bem perder os inimigos. Não devem perder o medo! Não, eu estou com medo! Não! Você está com foco. Ele concorreu ao Oscar, concorreu ao Globo de Ouro e concorreu ao coração de muita gente naquela geração. E até hoje, será que ele faria sucesso em Cobra Kai de Netflix? O ator faleceu de insuficiência renal aos 73 anos de idade em 2005. Se estivesse vivo hoje, estava perto dos 100. Muita gente que curte o Harry Potter bom, não gosta muito ou não gostava do Richard Griffiths. Muita gente lembra que o Walter bom pegava pesado no pé do Harry e fez com que muita gente não curtisse muito o ator. Mas ele era um queridão fora do cinema, contracenando. Os amigos o adoravam. Ele partiu aos 65 anos, vítima de problemas cardíacos, em 2013. E sempre foi e sempre será considerado um grande ator. Um jovem ator que partiu em 2023 foi o Codolongo. Ele fez séries como Ciançais, Nashville, fez muitos filmes que até hoje a gente curte em sessão da tarde. Principalmente filmes para jovens. Ele foi vítima do álcool. Foi encontrado sem vida em fevereiro de 2023. E muita gente ficou triste. Como assim? Ele deixou três filhos, uma esposa e uma linda história na TV. E claro, no cinema. Você lembra dele? Bom, fez parte do cinema, da história e da TV de muita gente pelo mundo. Um dos maiores sucessos dos anos 80 na Disney foi em Namorada de Aluguel. E Amanda Peterson, bom, ela estava lá brilhando. Apesar de ter brilhado em Namorada de Aluguel, que até hoje é um sucesso da Disney e assistido no mundo inteiro, depois desse filme ela conseguiu poucos trabalhos no cinema. E aí, infelizmente, a vida não foi nada fácil. A Amanda, infelizmente, partiu jovem aos 43 anos depois de uma overdose. Que pena. Nessa lista, um dos maiores humoristas da história dos Estados Unidos. Ele que fez o Pestinha, fez o Doutor do Little, foi dublador, bom, encantou o Brasil mesmo. Foi com o Pestinha, muita gente lembra. O Gilbert Gutfriend, ele sofria de problemas cardíacos e o mundo foi pego de surpresa quando ele faleceu. Aos 67 anos de idade, em 2022. Mas muita gente cresceu vendo ele em O Pestinha. Concorda? Discorda? Já um dos maiores galãs da história de Hollywood partiu aos 67 anos, vítima de um infarto, em 2022. Muita gente não esperava, ele dormia enquanto iria gravar um filme na República Dominicana. O ator, o Eliota. Ele fez muito sucesso, principalmente nos anos 1990. No filme, Os Bons Companheiros, do Martin Scorsese. Um grande galã. Concorda comigo? Já esse cara aí, se não era um grande galã, conquistou o coração de todo mundo da geral. O Rob Contraini, ele era o Hugged em Harry Potter. Muita gente vai demorar muito pra esquecer. Já que esse cara protegia aquele bruxinho e tinha como um filho, como um tiozão que conquistou a galera. O que muita gente não sabia era que há cerca de dois anos ele tratava um problema cardíaco. E infelizmente partiu em 2022, marcando a história do cinema mundial. Bom, mas a gente se despediu de um galã. E muita gente no Brasil não ficou sabendo. Ele faleceu no mesmo dia que o louro José, o Sean Connery. Ele que brilhou em 007, fez Indiana Jones. Bom, nos anos 1960, 70, 80, era considerado o maior galã do cinema. E até hoje, um dos maiores. Ele faleceu numa ilha em 2020, de causas naturais, aos 90 anos de idade. Mas até hoje, esse sorriso, esse olhar, bom, é considerado um dos maiores charmes da história do cinema mundial. Concorda? Já ela brilhou em Harry Potter, também, e Peck and Brynance. Ellen McCrory. Ela fez dois trabalhos de muito sucesso no mundo inteiro. Narcisa Malfoy, em Harry Potter, uma vilã. E também Elizabeth Portgray, no seriado britânico Peck and Brynance. Ela morreu aos 52 anos, em abril de 2021, vítima de câncer. Com 28 anos de idade, Ellen também fez parte do elenco de outros filmes, como 007, Operação Skyfall e O Conde de Monte Cristo. Com certeza você conhece Jogos Vorazes. Pois é, um dos grandes sucessos do ator norte-americano Philip Simon Hoffman. Ele, infelizmente, foi vítima de overdose, aos 46 anos de idade. Ele tinha um histórico de vício, mas passou cerca de 20 anos sóbrio. E após uma recaída, um incidente, infelizmente, ele partiu. Ele é conhecido como Truman Capote, do filme Capote, que rendeu o Oscar ao artista. Ele brilhou em vários outros filmes, foram cerca de 15 grandes sucessos. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, todo dia tem vídeo aqui no seu, no nosso bloco social. Se inscreveu agora, apertou no sininho, mandou a sua mensagem, manda a sua sugestão. Bloco social, um beijão. Tchau, tchau.